E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre alguns conselhos que alguém já te deu, conselho errado nas apostas esportivas, beleza? Já vai deixando o like logo no início do vídeo, deixa o gostei e se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito vamos tentar bater a marca aí de 120 mil seguidores aqui do canal, beleza galera? Muita gente que inicia nas apostas acaba recebendo alguns conselhos, uns são bons, outros são ruins, eu separei aqui 4 conselhos que eu acredito que sejam os principais para as pessoas que começam nas apostas e que acabam recebendo esses conselhos aqui que eu vou falar para vocês e que são conselhos errados. Se você já recebeu algum conselho como esse, peço que você comente aqui na descrição, se você não recebeu um conselho desses que eu falei, peço que você comente também porque aí vai ajudar outras pessoas a não tomar, a não seguir certos caminhos que são errados dentro das apostas esportivas, beleza? Então vamos lá, primeiro conselho que alguém já te deu com certeza é sobre os métodos de alavancagem de banca, aqueles projetos que você faz colocando, pegando uma odd baixa, começando com pouco para você chegar a um valor alto, por exemplo 10 mil, 20, 30 mil. Quem nunca fez um projeto como esse, pegando odds de 1,30 a 1,40 e colocando ali 10, depois o dinheiro que ganhou, os 13 reais na odd de 1,30, ele vai lá e coloca de novo, dos 13, transforma em 17, de 17 vai para 20, ele tem que acertar uma sequência de apostas, por exemplo, sei lá, umas 20 apostas para aí chegar no objetivo final e assim poder recomeçar de novo. Mas eu já dei esse conselho porque eu pensava que seria possível, até acertei algumas vezes, mas quando eu fui fazer isso no longo prazo, eu percebi que o que eu estava fazendo era errado, que eu consegui bater o projeto uma vez, duas, três, beleza, mas isso num período curto de tempo, eu tive sorte ao meu favor, até porque além de acertar uma sequência de jogos, acertar de forma frequente, então é muita sorte que exige. Então, não tem nada diferente de você fazer uma múltipla. Eu já falei sobre isso, já falei sobre um vídeo atualizado com método de alavancagem de banca, eu já tinha postado um vídeo no canal lá no começo, quando eu estava iniciando, eu falei, cara, você faz isso, isso e isso, você vai alavancar a sua banca. Só que quando eu fui fazer na prática, não era bem assim, tanto é que eu acabei excluindo o vídeo do canal e fazendo um outro, falando porque eu não fazia mais aqueles projetos que algumas pessoas me cobravam. Via o primeiro vídeo e falava, Sérgio, por que você não continua fazendo? Porque eu percebi que na prática não dava certo. Eu acredito que você já tenha recebido um conselho desse de realizar algum projeto. Acredito que você já tenha tentado fazer na prática e visto que no longo prazo não dá muito certo. A segunda, o segundo conselho que você já deve ter recebido é que você precisa apostar pouco para ganhar muito. Eu já recebi esse conselho lá no começo. Quando eu estava iniciando nas apostas, eu fazia a minha seleção de jogos, eu colocava dois jogos, três jogos nas minhas apostas, nas maquininhas que eu fazia. Só que as pessoas que apostavam junto comigo, elas apostavam em dez times, cinco, no mínimo oito times e aí com isso fazia com que o prêmio fosse alto. Dois mil reais, cinco mil reais apostando apenas cinco reais. Enquanto que eu apostava cinco para ganhar vinte, para ganhar quarenta, para ganhar cinquenta. Então as pessoas já tinham esse pensamento e passavam para mim que eu tinha que apostar muito, porque daquele jeito não valia a pena. Se você for para apostar, aposto para ganhar muito, não aposto para ganhar pouco. Então esse foi um dos primeiros conselhos que eu recebi e que ali no começo eu já enxergava que era um conselho errado. Que se eu seguisse aquele conselho, eu estaria fadado a perder muito dinheiro apostando em múltiplas com odds altas. Então eu acredito que você já tenha ouvido esse conselho. E o terceiro conselho que eu acabei recebendo, que eu acredito que muita gente tenha recebido também, é sobre você perder uma aposta e aí tentar recuperar a aposta seguinte dobrando o capital. Quem nunca fez isso? Quem nunca ouviu um conselho desse de você dobrar o valor do investimento para tentar recuperar uma aposta perdida? Primeiro que você não recupera a aposta. A aposta é perdida, foi perdida, acabou. Você tem que ter uma porcentagem de acerto bacana no oddball para que você seja lucrativo no longo prazo. Não existe essa de recuperar a red. Se você errar uma aposta, você tem que fazer a próxima aposta com a gestão de banca, tranquilo, né? Porque você perdeu que você vai aumentar, a menos que você veja muito valor na ordem. Aí você vai colocar sim um valor maior de aposta, mas fazer. Para recuperar a aposta, você vai chegar em um momento que você vai acabar quebrando a sua banca, utilizando esse método que muitos chamam de martingale, né? Colocando o valor que você perdeu na próxima aposta. Muita gente até hoje fazendo esse tipo de aposta. E é incrível porque uma sequência de red muito alta, por exemplo, 10 apostas seguidas, a dependendo do valor da sua banca, com 5, com 6, com 7, com 8, número de apostas perdidas, você acaba perdendo todo o valor da sua banca. Nessa estratégia de estar recolocando o valor perdido na próxima aposta. Então, isso acaba prejudicando demais você apostador. E é uma dica que fica aí para você, não queira fazer isso, tentar recuperar a aposta, não queira dobrar o valor do investimento na próxima aposta perdida, porque você pode se prejudicar fazendo isso, beleza? E o último conselho, que não é porque é o último que é o menos importante, né? Eu acredito que você já tenha recebido esse conselho, que é quanto mais baixa é a odd, mais seguro é o jogo. Tem muita gente que eu vejo apostando e não consegue utilizar odds altas, não consegue utilizar odds de 2, não consegue utilizar odds de 1,80, porque acha que o risco é muito grande de fazer investimentos como esse e acaba entrando ali em odds de 1,50, 1,30, fazendo soma de resultados e com isso achando que está fazendo uma aposta segura. Só que segurança dentro das apostas é uma coisa que não está amplamente correlacionada com odds, né? Você tem que saber valor da aposta, tem que saber tendência e você não pode apostar todas as suas fichas em um único jogo simplesmente por você acreditar no resultado ou simplesmente porque a odd está muito baixa. Existem vários exemplos por aí de cotações que estavam pagando 1,05 e times acabaram perdendo ou empatando. Então, não existe regra que diga que odds baixas é sinônimo de segurança nas apostas. Você tem sim que utilizar as odds altas para que você possa vencer o longo prazo. Beleza? Esses foram os 4 conselhos que todo iniciante provavelmente já recebeu e que eu já recebi e eu mesmo já aconselhei um deles. E aí eu deixo aqui em aberto, aqui na descrição do vídeo para que você possa colocar na descrição, nos comentários, quais conselhos que você já recebeu e por que você viu que era um conselho errado, se são os mesmos que eu passei aqui ou se são diferentes dos que eu passei aqui no canal. Beleza? Comenta aí na descrição, lembra-se de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito. Lembrando que aqui é vídeo todos os dias e eu te vejo amanhã nesse mesmo horário, nesse mesmo local. Tchau. Tchau.